Nesta quarta estreia, Amazônia em Pauta. Série de entrevistas que discute os problemas e desafios da maior floresta tropical do mundo. Na estreia, Denise Campos de Toledo entrevista o ex-ministro Aldo Rebelo. Em Pauta, o Código Florestal, a situação dos fazendeiros e a polêmica dos incêndios criminosos. Amazônia em Pauta. Estreia nesta quarta, sete da noite, no Jornal da Gazeta.